Na cidade da Praia, o Ministério Público ordenou a detenção de cinco indivíduos suspeitos da prática de vários crimes de violência baseada no gênero. Todos os suspeitos foram proibidos de contatar e aproximar das vítimas. Cinco indivíduos com idades compreendidas entre os 36 e 62 anos foram detidos fora de flagrante delito suspeitos da prática dos crimes de VBG na forma gravada. Entre os arguidos estão quatro indivíduos de nacionalidade capo-verdiana e todos são suspeitos de cometerem um crime cada de violência baseada no gênero. A esses indivíduos, o tribunal aplicou como medidas a proibição de permanência na casa da morada da família, proibição de contato e aproximação da vítima e apresentação periódica às autoridades. Também foi detido um indivíduo de 62 anos de idade de nacionalidade holandesa, empresário indiciado da prática de seis crimes de violência baseada no gênero na forma gravada. Depois de auscultado no tribunal, foram aplicadas as medidas de proibição de contato e aproximação da vítima e apresentação periódica às autoridades. Segundo o Ministério Público, os referidos processos continuam em investigação e permanecem em segredo de justiça.